e salve salve galera tudo beleza com vocês tudo tranquilo e tudo certo galera como é que vocês estão pessoal bom eu sou julio costa criador de conteúdo aqui do youtube aonde sempre nós postamos as informações do mundo rodoviário para vocês pessoal hoje eu quero trazer um fato histórico relacionado a um carro que foi de testes para saritor e detalhe ele foi um filho único aí que passou pela frota apesar de ter sido alguns testes realizados pela uma empresa aí conceituada aqui no brasil né que não tem muita sorte com vendas mas foi uma tentativa aí de tentar alavancar as suas vendas quer saber mais sobre essa história ficou curioso bom eu peço para você deixar o like se inscrever aqui no canal e ativar as notificações e o vídeo vai ser bem curto tá não vou fazer um vídeo muito longo aí tá bom sim bora então bom galera aqui a inveco aí é uma empresa principalmente da parte da fiat para quem não sabe né a empresa no ano de 2012 cria um novo chassis para segmento de ônibus que foi o 170 s28 atualmente a empresa tem vendido bastante chassis mas na época que tava começando era preciso ela testar alguns dos seus produtos em várias empresas e aí ela passou por diversas empresas principalmente a empresa saritor bom ficou curioso então eu vou contar essa história aí pra você está com chassi para ônibus sempre pesado da ivec o chassi 170 s28 produto do grupo fit foi lançado no ano de 2012 tentando conquistar o mercado aqui no brasil a empresa resolveu colocar seu produto encarroçou seu chassis em um marcopolo viagem 7 1050 com o chassis para ônibus sempre pesado de testes a primeira empresa a testar seus chassis foi o ônibus que inicialmente possui as placas da montadora que possui fábrica em minas gerais eram especiais para veículos em testes foi modificada depois né o ônibus foi passado para a empresa saritor santa rita transporte urbano rodoviário de belo horizonte o teste começou apenas em 2014 quando a empresa recebeu o seu marcopolo viagem 7 que recebeu o prefixo 8000 após o contrato de testes acabar o carro foi devolvido à iveco no início de 2016 e a empresa começou a passar o seu veículo para na procura de conquistar novos clientes a empresa botou o veículo e passou os testes para a empresa viação são silvestres da cidade de brumadinho em minas gerais onde ocupou o prefixo 3061 rodou durante algum tempo e foi passado para a empresa GW transporte turístico da cidade de sargedo em minas gerais onde ostenta e o prefixo também 3061 engraçado se você parar nessa última foto aí ainda a rastros da da salitura na pontagem da salitura que é muito interessante né olá pessoal tudo beleza pois é só pensando em fazer aquela viagem excursões para igreja ou até mesmo se divertir com a sua família e seus amigos ou até mesmo fazer aquelas compras que você sempre gosta de fazer para o seu comércio pois não quero apresentar aí para a região de brumadinho minas gerais e região aí a empresa conexão fala pessoal tudo beleza como é que vocês estão hoje eu quero apresentar mais um novo patrocinador aqui no canal a motorhome santa rosa que é um espetáculo nos detalhes que vocês não fazem ideia talvez você tenha vontade de ter um motorhome não sabe uma maneira mais fácil motorhome santa rosa traz aquilo que é de melhor para você desde o acabamento interno a todos os detalhes como colocação de banheiro revestimentos no chão no teto para receber ar-condicionado e outras questões mas pois é existe o site muito fácil através do site Brasil motorhome você consegue ter mais disponibilidade pois é através do site vai estar na descrição e do e-mail para vocês saberem todos os detalhes os processos e vocês estão vendo a página aí é só ligar né fazer a sua consultoria pelo telefone 011 973 77 0874 ou 977 461107 Brasil motorhome onde você faz a sua casa sobre as rodas de uma maneira muito simples e prática Olá você que gosta de ônibus rodoviários curiosidade das estradas itinerários e muito mais se inscreva no canal Júlio Costa Pé na Estrada link na descrição bom galera então esse aí foi um vídeo rapidinho para vocês para contar sobre este essa tentativa da IVECO de entrar no mercado aqui do Brasil E aí é bom galera vocês sabiam desse carro aí que teve essa investida da IVECO e hoje o veículo aí apesar de não ser muito vendido como Mercedes Vox né até que tem umas vendas mais ou menos aí bom eu vou indo nessa que Deus abençoe vocês e eu fui